Abelhas produzindo mel de slime, patos nadando em um lago de slime, uma nuvem de slime cheia de água e um chifre de slime brilhando no escuro. Aprenda a criar os slimes mais estranhos do mundo em nosso novo vídeo. No programa de hoje, os competidores devem descobrir qual slime eles receberam ao tocá-lo. Penny e Rose estão prontos para testar slimes. Rose recebe um slime misterioso com insetos dentro. Para o slime, adicione borax e água. Despeje cola transparente. E misture slime líquido. Adicione tinta acrílica dissolvida em água para que o slime não pareça uma água viva. Amasse o slime cor de mel. Estenda-o muito bem. E parece mel elástico. Coloque as abelhas em cima. Rose sente as asas de inseto em seu slime. O que é isso? Como se não bastasse no slime ser tão elástico quanto o mel? Há abelhas vivendo nele! Parece que Rose foi pega em um pote de mel. Bem, pegue slime direto de um lago. Um bando de patos inteiro foi junto com ele. Adicione detergente para a roupa em gel. A cola de papel. Coloque glitter azul. Despeje um pouco de ácido bórico. Misture slime. Coloque areia cinética em um recipiente de plástico. Coloque o slime azul por cima. E traga patos de borracha para o lago de slime. Bem, mergulhe as mãos no slime. Olá, DuckTales! E ele começa a se divertir. E organiza um tsunami de slime para os patos. O lago não é profundo. Bem, está feliz com seu slime. Ele é o senhor dos patos e da areia. Os próximos participantes do programa são gêmeos da computação. Billy e Polly. Eles não saem de casa com muita frequência. Então esse programa é muito incomum pra eles. Polly recebe uma nuvem de slime. O que a previsão do tempo diz? Adicione a solução de boraxi bicarbonato de sódio à água. Despeje cola branca. E adicione amido de milho. Misture slime branco liso. Desenhe um contorno de nuvem e um pedaço de espuma floral. Corte. Corte. Corte a nuvem ao meio. Mergulhe a espuma na água. E aguarde até que fique completamente encharcada. Use uma colher para fazer uma cavidade de slime na espuma úmida. Pinte o slime branco com guache. E coloque-o. Junte as metades. Polvilhe a nuvem com glitter. Polly aperta uma nuvem nas mãos. Ai meu Deus! Está inundada! Isso é água suficiente para absorver todo o Saara. O slime deve ter decidido se afogar. Polly quebra a nuvem e lava as mãos enquanto está nisso. E Billy ganhou um slime misterioso com peças de Barbie. De quem é esse braço? Misture quantidades iguais de cola de papel e sabão líquido. Adicione corante alimentar. Dissolva o bicarbonato de sódio em água. Adicione solução de leite. Despeje na mistura. Faça slime azul. Cubra partes de bonecas quebradas com ele. Coloque os braços e as pernas no slime para que pareça um lado sincronizado. Polly define as peças da Barbie tocando nelas. Talvez seja possível fazer uma Barbie com elas. Ele já encontrou uma perna, uma cabeça e um braço. A melhor parte da Barbie diz oi para os telespectadores. Que brinquedo de construção de slime comum. Resumindo os resultados da rodada. Polly está reclamando de seu slime úmido. Choveu em seu desfile. E o introvertido Billy está chocado. Ele não esperava descobrir pernas, braços ou cabeças de boneca em seu slime. Dois influenciadores do YouTube estão na próxima rodada. Conheça a Bendy Star e Rosalie Lai. Bendy ganha slime de queijo. Vamos torcer para que esse rato não seja real. Misture o bórax e o bicarbonato de sódio na água. Despeje cola branca. Misture o slime. Coloque glitter. Amasse o slime com as mãos. Corte pequenas bolas de isopor ao meio. E cole com cola quente no interior de um molde quadrado de silicone. Misture 400 ml de leite morno com uma colher de sopa de gelatina. Adicione corante alimentar amarelo. E coloque no molde. Refrigere. Coloque gelatina pronta em um prato. Recorte um triângulo que se pareça com queijo. Coloque o slime sobre ele como se fosse creme de queijo. E polvilhe com glitter. Bendy Star toca o queijo com os dedos. Ele sabe o que é isso. Mas então ele pega um rato. Bendy Star está tão surpreso que esquece que é realmente uma super estrela. Ele aperta na mão como se nada estivesse errado. Ele até assusta sua parceira. Bendy sempre soube que esse slime secreto era queijo. Rosalie Lyke está assustada. Para a jovem estrela, preparamos o slime mais estiloso. É peludo e fofo. Despeje ácido bórico na cola de papel. Em seguida, adicione o bórax dissolvido na água. Misture slime transparente. Coloque pompons coloridos. E pequenas contas. Recorte um triângulo ao longo da costura de um velho chapéu de pelúcia. Adicione fita ao longo do perímetro e cola quente nas bordas. Corte um círculo de uma folha de espuma. Coloque na parte inferior do chapéu. Coloque o slime com pompons. Puxe a fita. Amarre um laço. E prenda orelhas de pelúcia. Rosalie toca cuidadosamente a criatura fofa. Ai Deus! É tão assustador! Isso deve ser um monstro confuso! E é viscoso por dentro! Rosalie lida com a criatura. Ufa! Graças a Deus era apenas um slime e um chapéu. Vamos resumir. Ben de Star fez amizade com um rato e gostou do seu slime de queijo. Mas Rosalie like e não gostou nada do seu slime pegajoso. Por outro lado, a pelúcia é uma ótima bolsa. O rapper Big Ben e a gentil florista Rosalinda estão participando do show. Big Ben é o primeiro a ganhar um slime. É algum tipo de sobremesa? Misture cola transparente com espuma de barbear. E tinta acrílica. Adicione solução de borax. Misture slime. Coloque o slime em um molde de cupcake de silicone. Polvilhe com glitter. Faça cobertura com espuma de barbear. Adicione glitter por cima. Decore com uma estrela de confeito brilhante. Big Ben inspeciona o cupcake de slime. Há espuma de barbear por toda a mão. Mas o cupcake em si é bem firme. Nosso rapper não tem medo desse slime. Ele pode brincar com isso por um bom tempo. A florista Rosalinda está esperando o seu slime. Ela recebe um slime dourado da Dinastia Shin. Adicione solução de lente de contato à água. Coloque amido de milho. E coloque cola de papel. Amasse o slime liso. Cubra com alumínio dourado. Rosalinda esmaga o ouro com os dedos. Esse slime traz harmonia e serenidade. Rosalinda realmente gosta do seu nobre slime dourado. Ela leva para sua coleção. Nessa rodada, ambos os participantes estão satisfeitos com seus slimes. Big Ben faz uma nova faixa sobre o seu cupcake de slime imediatamente. E Rosalinda deixa nosso show inspirado. E Rosalinda deixa nosso show inspirada. Sr. Bean e Srta. Rose, que são concorrentes de negócios e inimigos amargos, aparecem em nosso programa. O Sr. Bean está tentando fazer as pazes. Mas a Srta. Rose e Man pensam em reconciliação. Sr. Bean recebe o slime mais fofo. É uma ovelha macia. Adicione corante alimentar rosa à cola de papelaria. E coloque glitter. Despeje um pouco de bórax e solução de bicarbonato de sódio. Misture slime brilhante. Coloque-o em um recipiente. E leve à geladeira por uma hora para se livrar das bolhas. Faça bolas de argila. Modele um corpo de ovelha. Deixe um buraco no centro. Faça uma cabeça da mesma maneira. Prenda um pedaço plano de argila branca para fazer um focinho. Faça detalhes de argila preta. Prenda as orelhas em cima. Coloque o corpo em quatro bolas como base. Adicione uma cauda. Coloque slime dentro. E cubra o buraco com a cabeça da ovelha. O Sr. Bean está tentando se dar bem com seu slime macio. Ele o estende em todas as direções. A ovelha perde a forma. O Sr. Bean transformou o slime em uma grande massa macia de arco-íris. O Srta. Bean tem certeza de que vai lidar muito melhor com seu slime misterioso. Ela recebe chifres de unicórnio. Misture cola branca com amido de milho. Adicione ácido bórico. E misture slime. Junte com espuma de barbear. E pinte com tinta acrílica. Coloque glitter. Amasse slime brilhante. Faça slimes de cores diferentes da mesma maneira. Enrole o slime em volta de um bastão luminoso. Deforma um chifre de unicórnio. Polvilhe com estrelas brilhantes. A base do chifre brilha no escuro se você quebrar o bastão. Srta. Rose está nervosa enquanto mergulha os dedos na massa misteriosa. Seu domínio comercial quebra e destrói tudo. Restam apenas pedaços de bastões. Srta. Rose odeia tudo infantil, de arco-íris e brilhante. E quando Sr. Bean decide construir castelos de slime, ela o ataca. A guerra de slime começa. Srta. Rose não gosta desse concurso. Ela não responderá a nenhuma pergunta sem o agente dela. Sr. Bean também não está feliz. Ele gostaria de ter outra chance de competir contra Srta. Rose. Você gostou do nosso show de slime estranho? Então escreva nos comentários qual slime você mais gostou. E não se esqueça de curtir esse vídeo. Se inscreva no nosso canal e clique na campainha para que você não perca novas ideias de slime do Trum Trum.